Olá, mais uma vez aqui estamos, né? Nós com todos os alunos aqui e muito bem, sejam bem-vindos todos para essa aula de língua espanhola. Nós vamos convidá-los a todos para assistir a aula de hoje e nós temos como tema da aula, vejam, Expresiones de Presentaciones, Saludos e Despedidas e El Alfabeto Espanhol. Hoje nós vamos trabalhar essas duas temáticas, as apresentações, as saudações, as despedidas e como se constrói o alfabeto na língua espanhola. Vamos lá então? Vejam, aqui nós temos Expresiones de Presentaciones, Saludos e Despedidas e para tal vamos começar com Las Presentaciones. Quais são as expressões que nós utilizamos quando nós conhecemos alguém, quando nós descobrimos alguém ou apresentamos alguém a uma outra pessoa ou nos apresentamos na língua espanhola? O verbo ser eu coloquei aqui como de imediato, né? Na primeira pessoa, claro, no Joe, soy, soy Paulo, soy René, soy Antônio, né? E aí eu me apresento logo para vocês, soy René Moreira, o professor de língua espanhola, tá certo? Desculpa aí não ter passado a informação, estava aí abaixo, mas eis que eu digo aqui para todos, sou o professor René e nós vamos trabalhar sempre aqui, eu e a colega, o professor Ariane, com a língua espanhola, ok? Então, os termos utilizados para uma apresentação são esses na língua espanhola. Vamos lá, soy, me llamo, soy, me nombre es, aí você está se apresentando, dizendo seu nome, me apelido es, como te lhe amas, quando eu quero descobrir o nome de alguém. Como se lhe ama usted? E aqui nós temos duas variantes, né? Como te lhe ama as e como se lhe ama usted. Aqui vai depender se já é, né? O uso do tu, no caso aqui, te, e o uso dos te, no caso aqui, representado por ser, e o pronome pessoal, né? O verbo aqui vai ter suas diferenciações. Claro, se eu saio do tu, entro nos te, o verbo tem que mudar a flexão, né? Mas, como te lhe ama as? Como se lhe ama os te? Certo? Um para dentro de um diálogo mais formal, que é esse aqui, e o outro informal, quando as pessoas já têm mais uma similaridade, um parentesco, um grau de amizade, né? E a resposta para isso é, me llamo, me llamo René, me llamo Pablo, me llamo Juan, me llamo Maria, e aí por diante. Bom, é, saludos. Quando se conhece alguém, ou quando, aliás, quando está passando por alguém, sempre existem umas expressões de saudação. É muito comum. Certamente a mais comum de todas é essa aqui. Hola, que tal? É o nosso Oi, tudo bem? Né? O nosso Oi, tudo bem? Tudo bom? No espanhol, hola, que tal? Como estás? Bien, e tu? Veja que aqui eu fiz uma pergunta, aqui eu já trago uma resposta, né? Como estás? Bien, posso dizer também, muy bien. Ah, yo estoy muy bien. E tu? Já faz uma outra pergunta, né? É dependendo de quem seja a pessoa, você responde essa perguntinha aqui, né? Como estás? Bien, e usted? O grau aqui de parentesco parece que já é mais elevado. Ou talvez não conheça a pessoa, né? Bien, e usted? Usted, para nós, dentro da realidade brasileira, usted significa, que é o nosso você, né? Vai ter o sentido de senhor, senhora. Aí a gente já percebe a questão do respeito, da hierarquia social, né? Simplesmente você quer dizer que está tudo bem. Bien, gracias. E agradece. Torna-se bem polido, né? A gentileza, já vem o agradecimento. Bien, gracias. Bom, e nós temos essas três saudações aqui embaixo, que elas pertencem mais a um grau de formalidade, tá? Buenos dias, buenas tardes, buenas noches. Aí já é uma saudação mais formal, certo? Mas, fiquemos e aprendemos a partir dessas saudações aqui na língua espanhola. Tanto as formais como as informais, talvez, certamente, as mais comuns são essas daqui. Agora vamos para as despedidas. Depois que você gerou um diálogo com alguém, conversou, brincou e tal, bateu aquele papo, aí chega o momento agora de quê? O momento da despedida. E aí você vai dizer para a pessoa, hasta luego. Uma colega sua, um colega seu, sala de aula, que estavam ali conversando, batendo um papo, acendo na charla, como se diz no espanhol, na charla, bateu um papo. Então, despedindo dessa pessoa, hasta luego. Daqui a pouco a gente vai se ver mesmo, amanhã ou mais tarde à noite. Então, hasta luego. Para nós seria o quê? Até logo, até logo. Pode ser também hasta pronto. A palavra pronto, no espanhol, ela não tem nada a ver com o pronto da língua portuguesa, viu, pessoal? O pronto da língua portuguesa é quando está tudo já organizado, acabado. Por exemplo, hoje de manhã vamos para a escola, aí eu já me acordei e tal, e papai, já estou pronto. Mamãe, já estou pronto, ok? Então, esse pronto, está tudo acabado, já estou tudo nos conformes, né? Na língua espanhola, essa palavrinha aí para o português é listo, certo? Mas a palavra pronto, no espanhol, pronto, é um advérbio, certo? E como advérbio, o sentido dela é cedo. Aí vejamos aqui a expressão hasta pronto, né? Significa o quê? Até breve, até daqui a pouco, até daqui a pouco a gente se vê. Veja, a expressão é totalmente adverbial, o sentido dela é temporal, né? O hasta breve é o nosso, até daqui a pouco, até breve, né? Hasta mañana, mañana, todo mundo já conhece aí pela fonética da palavra, né? Até amanhã. Adiós, já torna-se mais formal, essa despedida, e essa despedida aqui é bem informal. Tchau. O tchau na língua espanhola pode ser utilizado com o, ou pode ser utilizado com a letra u, ok? Tchau. A pronúncia tchau, tchau. É uma palavra, na verdade, de origem italiana, mas que ela foi bem introduzida, tanto aqui no Brasil, como também na Espanha, e em todo o contexto hispânico em redor do mundo, principalmente nas Américas, nos 19 países que estão aqui no continente americano, ok? Bom, pessoal, eu acredito que nesse início, né? As apresentações, as saudações e as despedidas, não... de forma alguma isso aqui não é algo que traga transtorno para o aluno, né? É simples, é fácil e fácil de ser colocado em prática, tá certo? Nós vamos agora para o alfabeto, vamos saber como é que nós falamos cada letra, qual é o som que cada letra possui, será se no alfabeto espanhol tem alguma letra que não tem no alfabeto aqui no Brasil, o alfabeto português? Será se tem letras que tem mais do que um som? Vamos ver isso agora? Vamos lá então. Veja, nós temos aqui o alfabeto, de imediato, o que nós vemos? O alfabeto está enxuto aqui, parece até com a língua portuguesa, mas, mas, se você observar, nós temos uma letra aqui que é diferente, né? Olha aqui, nós temos o M da língua portuguesa e o N, só que no alfabeto espanhol, nós temos essa letrinha aqui, N com o T em cima, nós vamos chamar isso aí de N, N, tá certo? E nós vamos fazer leitura agora do alfabeto, vamos lá, veja, aqui na frente de cada letra nós temos o nome, tá certo? A letra A no espanhol, a mesma coisa, não muda, A. B também não muda. Lá A, lá B, lá C. A letra C, ela pode originar dois sons, o C, como nós falamos, e C. Tipo com a língua presa, né? Como Romário fala. Lembra do Romário, jogador de futebol? Valeu, parceiro. Valeu, parceiro. A língua fica presa, então esse C também pode ser pronunciado assim no espanhol, ok? Vamos lá, letra D. A letra D, normal, não tem nenhuma variedade, a letra E no espanhol sempre vai ser fechada, E. O F, Efe. A letra G, observem, não é G, aqui é a forma como nós escrevemos e o G tem esse som, escutem, Rê, é um som gutural, né? É como se a parte, o dorso da língua, a parte mais interna da língua, ela tocasse o céu da boca, né? E aí vai sair um som velar ou gutural, tá certo? Então o G, mas o G tem dois sons no espanhol, o som de G, como nós temos aqui no Brasil, Gato, o mês de Agosto, percebe? No espanhol também tem esse som, A, O, U, G, 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 G e o som de Rê, ok? Muito bem, vamos adiante? Nós temos agora o H, o H não tem som, aqui que é o nome da letra, ace, mas é uma letra muda. O I, igual português. O J, a letra J tem esse som, rota, é gutural também, parecido com o G, la re, la rota, ok? La ca é normal, ca, la ele. O L no espanhol nunca vai ter o som de U como aqui no Brasil. Veja a palavra Brasil, Brasil é como se fosse um U no final, mas é um L, né? Na língua espanhola se diz Brasil, Brasil. Esse L vai ser sempre falado. M, N, normal, só não nasaliza, N, é o som do NH aqui do português, N. La O é fechada, ok? O, não é O, O. La P, normal, e essa, la cu, o nome da letra é cu. Pode soar estranho aos nossos ouvidos, mas é o nome dela em espanhol, tá certo? La cu, ok? Continuando. La erre é super forte, né? Erre, la ese, la té, la u. Veja, T, U também não muda. La ube, essa letrinha, ela sempre vai ter o som do B de bola, sempre. La ube, la ube doble, pode ter o som de U ou de B. La ex, la y, y ou la dê, oficialmente dê, mas é muito conhecida e essa tradição não se perdeu. Também se diz i grega, ok? E la seta, seta ou zeda, com D, tanto faz. Ok, pessoal? Então, esse daqui é o nosso alfabeto. Vamos adiante? Aqui nós temos, eu trouxe algumas palavras para vocês, né? Começando com as letras. Eu não vou falar todas, tá bom? Mas vamos aqui. Com A, se escribe a palavra águila. Com a rota, se escribe jirafa. E com a ene, com a ene, se escribe nhandu. E com a seta, se escribe sorro. Sorro, ok? Não dá para a gente ver todas as palavras. Vamos pegar mais uma aqui. Com a ace, se escribe hipopótamo. Igual o português, né? Com a ele, se escribe leão. E com a esse, com a esse, se escribe serpiente. Muito bem. Vamos adiante aqui. Deletreando as palavras. O que é deletrear aqui, professor? Aqui é uma prática que nós vamos ter. Vamos pegar também algumas palavras. Vamos pegar aqui o dia de quinta-feira. No espanhol se diz jueves. Como é que nós vamos deletrear jueves? Que é soletrar, na língua portuguesa, né? Aí você vai fazer isso, olha. Rota, deletrear é letra por letra. Rota, U, E, UB, E, E, C. Letra por letra. Deletreando, ok? Jueves. A palavra durasno, que quer dizer pêssego. Aí, vamos lá. Como que é o nome da letra D? D. Somente isso. La, U. La, R. La, A. La, Z. La, N. La, U. Uma coisa que eu quero dizer para vocês. Perceberam que eu estou sempre falando Lá? Todas as letras no espanhol são femininas, tá ok? É do gênero feminino. La, A, La, B, La, C, La, D. Rodja. A mesma coisa. Rota. O. De. A. E aí, continuamos, né? Le, te. La, L. La, E. La, C. La, A. E, La, E. Albanil. O que é Albanil, professor? É o pedreiro que faz a casa. La, A. La, L. La, B. La, A. La, N. E. La, I. La, L. Isso é da letra A. Llabe. La, L. L de novo. La, A. La, La, U, B. E, La, E. Cerro. La, C. La, E. La, R. La, R. E, La, U. Significa monte. É um monte. Uma montanha. Uma pequena montanha. É um monte. E aí, no espanhol, cerro. E, ritano. O que quer dizer cigano? La, Rê. La, I. La, T. La, A. La, N. La, N. Um ézinho bem aqui. Um é, viu? E, La, U. Ok? Aí, nós temos todas as palavras deletreadas. Todas elas. Pessoal, certamente, de início, são muitas informações. Mas, é assim mesmo. Com o estudo e a dedicação, nós chegamos lá. Não é isso? Agora, eu gostaria de convidá-los para a dinâmica local interativa que eu preparei aqui para vocês. Vamos lá? A dinâmica local interativa são duas questões. A primeira, observa-las charlas e aponta-se, contemplam, saludos, presentaciones e ou despedidas. Olha, o que é charlas? Lá no início da aula, eu falei. Diálogos. É um bate-papo. Uma conversa. Isso significa charlas. Ok? Eu preparei para vocês três charlas. Charla 1. Vamos lá. Charla 1. Diz assim. A, B, A, B. São os diálogos, né? Continuamos. A, B. Depois, a charla 2. A, B, A, B. Tem um pequeno diálogo aí. E depois, charla 3. A, B, A, B e A, B. Lembre-se, o A é um personagem. O B é o segundo personagem com quem ele fala. Na frente da charla, o que é que nós temos aí? Um espaço. Você vai dizer se isso, se nessa charla, se nesse bate-papo, tem alguma despedida, tem algum saludo, tem alguma apresentação. Talvez tenha diálogo que tenha os dois, ou os três, não sei. Leia, faça a sua leitura e perceba isso. E a segunda questão é para você deletrear essas palavras aí, para vocês deletrearem, ok? Então, façam isso. Daqui a pouco nós nos encontramos de novo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Calma, calma, calma. Vamos nos achar. Mas eu também já li aqui que alunos compreenderam, que dizem que legal e entenderam mesmo, né? Então eu gostaria que todos ficassem atentos. Pessoal, no momento de uma explicação, todos têm que estar atentos, ok? Não pode conversar com o vizinho, está fazendo outra coisa, com o colega, está no celular, em redes sociais. Não, tem que estar aqui atento ao professor. Vamos aqui à primeira questão? Vamos lá, então. A primeira questão diz assim, aqui o que foi pedido? Para colocar nesse espaço aqui, se nós encontramos uma apresentação, um saludo ou uma despedida. Vamos ver aqui, nesse daqui, olha. Buenos dias, senhora. Olá, buenos dias. Então, aqui nós já temos o quê? Uma apresentação, despedida ou um saludo. Opa, eu descobri aqui uma saudação, que no espanhol nós chamamos isso de quê, pessoal? Saludo, né? Aqui, então, veja, nós descobrimos aqui, tem saludo aqui. Vamos à frente. Sois o nuevo vecino. Opa, alguém está se apresentando aqui, olha. Sois o nuevo vecino. O vizinho, isso aqui significa vizinho. O vizinho está dizendo, olha, eu sou o seu novo vizinho. Então, isso aqui, o verbo ser, yo soy, eu sou, é uma apresentação, não é isso? Mas ele falou o nome dele? Não. Vamos lá ver se ele fala. Me llamo Alejandro Lidal. Opa, ele continua a apresentação dele. Então, podemos dizer que nós encontramos aqui uma apresentação. Sim ou não, pessoal? Sim ou não? Sim, claro. Vamos lá. Encontramos saludo. Encontramos também presentação. Ok? Vamos lá. Vamos seguir. Me llamo Mercedes. E ela continua, né? Na apresentação. Ainda não terminou. Mucho gusto. Bienvenido. Bom, foi um prazer conhecer e que seja bem-vindo. Terminou aí? Vamos para a charla dos. Olá, chicos, que tal? Olha, alguém chegou aí. Um garoto, uma garota, né? Olá, chicos, que tal? Olha o jeito de falar, bem informal, né? Então, alguém está chegando. É o quê? Está trazendo uma saudade. Então, encontramos aqui também. Saludos. Encontramos aqui um saludo. Olá, prof. Muito bem. Olha, o professor chegando em sala. Olá, chicos. Olá, prof. Então, saludos no plural, né? Les presento Juan. Olha, o professor está apresentando aqui alguém. Ele será o juez do partido de futebol. Opa! Vai ter um joguinho de futebol na escola. E o professor hoje trouxe o juiz, o homem, o Juan. Esse homem que se chama Juan. João, em português, né? E ele vai ser o juiz aí desse jogo de futebol. Então, ele está apresentando o Juan, né? Então, nós temos aí também uma apresentação. Muito bem. Aí, chévere. Os alunos dizem, epa, chévere. Legal, né? Muito bem. Vamos seguir adiante. Mercedes. Nós encontramos, então, na estação de metrô. Aí, alguém está marcando alguma coisa. Aí, a Mercedes. De acordo. A que horas? E que horas a gente vai se encontrar na estação do metrô? À la sede de la noche. Opa! Vale! Tchau! Aí, a Mercedes. Hasta breve. Então, nesse diálogo todo, nessa charla, nós vamos fazer uso disso aqui. Isso aqui é o quê? Alguém está se despedindo. Então, temos aqui uma despedida. Ok. Vamos lá no plural, né? Porque temos duas aí. Ok? Muito bem. E a segunda questão, professor? É para deletrear. Tchan, 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 tchan. Então, lembrado do nome das letras. Bom, temos a palavra martes. Martes é o dia de hoje no espanhol. Que dia é hoje? Terça-feira. Então, em espanhol, martes. Aí, como se deletreia martes? M, A, R. Fizeram isso, pessoal? T, E, S. Fizeram isso? Eu creio que sim, porque esses alunos são feras. Nhandu. Nhandu é um pássaro. É parecido com avestruz. Ele existe ali para o lado do Chile, nos Andes, né? Então, nós temos la, n, la, a, la, n, la, d, la, u. Nhandu, isso é deletrear uma palavra em língua espanhola. Ou seja, falar letra por letra. É assim no espanhol. A próxima palavrinha, pelirrojo. Pelirrojo. É alguém que tem o cabelo avermelhado. Como é que a gente fala aqui no Brasil? La, P. La, E. La, L. La, I. La, R. De novo, né? La, R. La, U. La, Ruta. E finalmente, la, U. Ok? Eu esqueci. Aquelas pessoas que têm o cabelo avermelhado, alaranjado. É, legenda. La, I. La, I. La, G. La, I. La, N. La, D. E la, A. Né? Playa. La, P. La, L. La, A. La, G. La, A. Que so? La, Q. La primeira letra. Q. La, U. La, E. La, S. La, O. I. Sapatilha. Sapatilha. Começa con la, Zeta. Con la, Zeta. Sapatilha. Sapatilha. La, Zeta. Ou pode ser com D, professor? Pode? Eu falei que a letra Z também pode usar D. La, C. La, Zeta. La, A. La, P. La, A. La, T. La, I. La, L. La, L. La, A. Ok, pessoal? Pessoal, pelirrojo. Lembrei agora. É uma pessoa ruiva, ok? Aqui no Brasil. E no espanhol nós falamos pelirrojo. Ok? Interessante, né? Então, aqui é a D. Ali, ok? Vamos ver lá o gabarito, rapidinho. Olha, a questão aí. Saludo, presentaciones. Saludo, presentaciones. E a última despedida. bateu o comentário bem rápido, explicando aqui o que é. Depois vocês leem, né? E a segunda questão, vamos ver lá que o tempo é muito rápido. Na segunda questão, nós temos todas as palavras deletreadas, né? Letra por letra, como realmente eu acredito que vocês fizeram. Ok, pessoal? Eu sei que vocês conseguem, porque vocês são feras. E aí E aí E aí